Olá a todos, o meu nome é Thiago e esta é a análise ao Huawei Ascend P7, um smartphone Android de gama média com um excelente design. Podemos começar logo pela construção do P7, em tudo muito idêntica à do P6, com quem já contratámos no passado. A parte da frente e a capa traseira são revestidas por uma camada de vidro, muito confortável de segurar, mas também muito sensível às dedadas. A qualidade da construção é muito boa, o smartphone é muito agradável de segurar. As portas e botões estão bem localizadas, com a porta micro USB na base, o jack de 3.5mm no topo e os slots de SIM ou micro SD na lateral. Sim, este Huawei Ascend P7 é um smartphone dual SIM, mas um dos slots pode se transformar num leitor de cartões. E sim, a capa traseira não é removível, por isso não poderá trocar de bateria. De realçar ainda que o smartphone é muito leve, possui uma espessura muito reduzida, neste aspecto não existem críticas negativas à construção deste Huawei, é excelente. Na parte da frente encontra o ecrã. Não existem botões fora deste, ou seja, os botões de controle do Android foram parte do software. O ecrã do Huawei Ascend P7 possui 5 polegadas e uma resolução Full HD, o que é excelente. A densidade de pixels deste ecrã é muito boa, cerca de 451 ppi, pixel por polegar em português. As cores e os ângulos de visão são também muito boas, graças à tecnologia IPS. É muito agradável visualizar vídeos ricos em cores neste Ascend P7, bem como imagens e sites web. De realçar ainda que o ecrã está protegido por uma camada Gorilla Glass 3. Este Huawei Ascend P7 irá apresentar o Android 4.4.2, disfarçado com a interface Emotion 2.3, desenvolvida pela Huawei. Provavelmente é a melhor interface de terceiros disponível para o Android. É muito simples de ser autorizada e é em tudo muito idêntico ao iOS da Apple. Isto porque não possui menu. As aplicações são listadas nos ambientes de trabalho. Estes continuam a suportar widgets, ao contrário do iOS, bem como todas as edições permitidas no Android. Esta interface vem com vários temas disponíveis, onde alteram alguns pontos da interface, como ícones, pastas e outras partes. Só faltou uma interface que não interferisse tanto com o desenho dos ícones. Encontramos mais parecenças com o iOS na interface de desbloqueio. Encontra um acesso rápido a funcionalidades como calendário, calculadora, lanterna e espelho. Embora esta última não seja muito necessária, pois a frente do ecra é bastante refletora só por si. Encontra também um acesso rápido para a câmera do smartphone. Existem vários efeitos de desbloqueio. Adorámos a maioria deles e o que selecionámos como principal é sem dúvida bastante elegante, com uma destruição bastante suave da imagem do bloqueio para os ambientes de trabalho do smartphone. A barra de notificações é que devia ser mais elegante. A cor branca não encaixou nada bem no resto da interface. As definições de acesso rápido estão presentes no topo e podem ser escolhidas ou desativadas. De realçar ainda algumas funcionalidades que a Huawei acrescentou neste Hashan P7. Tais como o modo não perturbe, para desligar as notificações sonoras em determinada altura ou em determinado horário. O modo de economia de bateria, onde pode definir 3 modos de destaque para a ultra. O modo mais agressivo, onde o smartphone apenas mantém as funcionalidades básicas, como chamadas ou mensagens. Isto numa interface muito básica também. Existem mais funcionalidades exclusivas da Huawei. Como gestão de aplicações ou processos, de forma a manter o desempenho elevado. Bem como alguns gestos ou ações úteis em determinadas ocasiões no Huawei, Hashan P7. Olhando para as especificações deste smartphone, encontro um chipset de HiSilicon Kirin 910T. Com um processador quad-core a 1.8 GHz de velocidade, com núcleos Cortex-A9. Acompanhado por 2 GB de memória RAM, GPU Mali 450 MP4 e 16 GB de memória interna. Com suporte para cartões microSD até 64 GB. Ao nível da conectividade, o Huawei Hashan P7 é um smartphone 4G LTE. Com velocidades na ordem dos 150 Mbps. por segundo. Possui Wi-Fi com DLNA, quanto ainda com Bluetooth e NFC. Este chipset HiSilicon é desenvolvido pela Huawei. E é um dos melhores exemplos de que os benchmarks significam muito pouco. Pois apesar de pontuar apenas 25.399 no AnTuTu, conseguiu um desempenho superior a sistemas que possuem potações superiores. Isto claro, em aplicações. Por exemplo, conseguimos correr o jogo Asphalt 8 com os gráficos no máximo. Embora sempre no limite dos FPS recomendados, para uma boa jogabilidade. No entanto, esta solução da Huawei foi sempre algo instável. E para ao termos um desempenho sem problemas, se somos obrigados a utilizar o gerenciador do telefone, que vem nativamente neste Hashan P7, o que é menos mal, podemos configurar uma manutenção automática, o que irá poupar-nos algum tempo. Num aspecto geral, este P7 consegue correr os principais jogos e aplicações da Play Store sem problemas. Quando notar alguma falha no desempenho, é porque existem demasiadas aplicações a consumir os recursos desta arquitetura Huawei, que sem a ação do utilizador não lida muito bem com isso. Felizmente o software vem com aplicações para gerir essas aplicações. A autonomia é que é um caso mais complicado. Com uma utilização mais puxada, o Huawei Hashan P7 não aguenta 24 horas. E para uma utilização pesada neste P7 basta ligar as redes 4G. É uma aplicação que faça uso desse tipo de conexão. Nas câmaras encontra duas boas soluções. Quer a câmera frontal, quer a traseira, possui uma excelente qualidade. A frontal foi apresentada como uma das melhores câmaras para selfies. Possui 8MP e confirmamos que é sem dúvida uma das melhores câmaras frontais que já testámos. Na parte de trás encontra também uma excelente câmera, com uma focagem muito boa, até em ambientes menos iluminados, isto claro com a ajuda do flash. A câmera grava vídeo em Full HD. Já ao nível da interface de disparo, a Huawei não investiu muito. As opções de configuração são muito básicas, mas permitem algumas configurações que podem ajudá-lo na captura de fotografias, como é o exemplo dos níveis de ISO e ficámos por aqui. Por fim, o som. O Huawei Ashen P7 possui boa qualidade, quer nos alto-falantes do smartphone, quer nos headphones. Só peca pelo alto-falante que está localizado na traseira do smartphone, e que é facilmente abafado quando pousamos o P7, pois não possui qualquer tipo de relevo que o ajude a não ser abafado. Gostámos muito deste smartphone, o principal destaque recai todo no design, que nos agradou muito. As cámaras possuem também muita qualidade. O único problema será a capacidade de processamento, que é algo instável. Preferimos o portador Qualcomm, que até agora nos nossos testes, quer o chipset e Snapdragon 200, 400 ou 800 foram sem dúvida os mais estáveis que analisámos. O preço deste Huawei Ashen P7 é de 349.90€. Este preço já encontra smartphones como o Nexus 5 de 32GB, o que é um rival muito complicado de ultrapassar para qualquer smartphone. A principal dúvida que se coloca é quando e se este Huawei Ashen P7 será atualizado para o Android L. Se a resposta acabar em 2014 ou em inícios de 2015, este Huawei é certamente recomendado, mas duvidámos disso. Espero que tenha gostado deste vídeo, se sim, não hesite e clique no botão gosto, isso ajude-nos muito. Caso tenha alguma dúvida, também não hesite e comente aqui no YouTube. Estamos também disponíveis no Facebook e no Twitter, encontre os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Se está interessado neste Huawei ou na dúvida entre o P7 e outro, é altamente recomendado que veja a nossa análise completa em biovotes.com, encontre o link na descrição do vídeo e lá encontra muita mais informação do que neste vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí